Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vamos hoje fazer aqui um vídeo para passar para vocês todas as configurações e todas as novidades e diferenciais da nova Xiaomi Mi Band 5 em relação a Mi Band 4. Galera, já tem link disponível para você poder comprar, vou ter o link dele no AliExpress, uma loja parceira, a loja Fantasy. Tem o cupom exclusivo aí, AUTHENTICBAND, esse cupom vai te dar um desconto legal para você fazer a sua compra. E hoje essa versão é a versão chinesa que está no AliExpress. Você vai comprar ela com esse cupom aplicado, já com frete, seguro, tudo incluso, por R$197 na cotação de hoje, do dia 11 de junho. Então a gente depende da cotação do dólar, tá ok? Hoje saindo a R$197, parcelando em 6x sem juros no cartão de crédito. E já tem o link também com o cupomzinho para vocês aí na descrição do vídeo da versão global que está na pré-venda pela Banggood. Saindo aí com frete e seguro por R$212. Lembrando que a versão chinesa você ainda vai pagar o despacho postal dos correios quando chegar no Brasil dos R$15. Essa da Banggood, que eles mandam pelo frete Brasil Direct Mail, não paga esses R$15. Então você pega e bota na balança. Você pega a versão chinesa R$197 mais os R$15 do despacho postal, vai dar quanto? R$212. E você pega já a versão global pela Banggood com frete seguro, também sem pagar o despacho, R$212 é o mesmo valor também. Porém, já é a versão global. Eu acredito que a versão chinesa, assim que a Xiaomi liberar o update, assim como foi com a Mi Band 3, com a Mi Band 4, a Mi Band 5 também vai atualizar para português Brasil. Enfim, a versão global ela incorpora através do aplicativo Mi Fit, que é o mesmo aplicativo que a Mi Band 5 vai utilizar também, que todas as Mi Band anteriores sempre utilizaram. Então eu acho que ela vai atualizar normalmente como sempre aconteceu. E lembrando que vocês pegando por esses links aí, fazendo a sua compra pelos links, vão estar me ajudando muito. Fica tranquilo, em breve, muito em breve, a gente vai ter a Mi Band 5 aqui em mãos para poder apresentar para vocês. Então já deixe aquele like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito e marca o sininho de notificações para o YouTube te avisar e você não perder mais essa novidade, beleza? Mas Rodrigo, eu não quero comprar a Mi Band 5 agora, eu vou esperar mais um pouco, ver se o dólar é baixo, eu quero assistir alguns reviews dela. Não tem problema, cara, acessa os meus grupos de cupons e promoções, vou deixar os links todos aqui na descrição do vídeo. Eu atualizo todos os dias com novas ofertas e novas promoções, não precisa entrar em todos os grupos, entra só em um, seja no Telegram ou no WhatsApp, acessa apenas um, que o conteúdo é sempre o mesmo, que eu o duplico para todos eles todos os dias, de segunda a sexta, novos cupons aí para vocês. Me sigam também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. E não deixem de participar também das rifas do canal, vou deixar esse link aqui embaixo para vocês poderem acessar todas as rifas ativas, tem ali todo o procedimento, como é que você faz para participar, para onde é que você tem que mandar o comprovante, como é que eu vou colocar o seu nome lá, está tudo explicadinho nesse documento aí, tá certo? Mas vamos lá galera, quais são as diferenças principais da Mi Band 5 para a Mi Band 4? A própria Xiaomi já divulgou uma imagem com as principais diferenças que são 7. A começar pela tela, que também é uma tela AMOLED, porém uma tela 20% maior, com 1.2 polegadas de tamanho, enquanto a versão anterior tinha 0.95 polegadas. Tem a nova carga magnética, que é por aproximação, você não precisa mais remover a Smart Band da pulseira, não precisa soltar ela para carregar, você só aproxima o cabo, ele já conecta e já começa a carregar. Tem a nova função de controle remoto para tirar fotografias do seu smartphone, dá um clique na tela da sua Smart Band e já fotografa. Tem a nova função NFC também, porém pelo que eu vi, pelo que eu li, somente estabilitado para você fazer pagamentos através da UnionPay, que para o Brasil realmente de fato ainda não funciona, aqui para a Europa também não. Você tem que ter um cartão da UnionPay, que é o cartão de um banco chinês, você tem que fazer câmbio, você tem que transferir dinheiro para lá, enfim, é uma coisa que não vai ser muito prática para você poder utilizar no dia a dia a função NFC, pelo menos o que eu pude ver até aqui, tá? Ele traz um upgrade também nos sensores, então vão te oferecer uma melhor aferição das informações coletadas e traz também o modo Pi, que a gente já conhece dos smartwatches da Amazfit. O modo Pi é um indicador de atividades físicas com base na frequência cardíaca que o relógio vai estar ali, a pulseira vai estar monitorando constantemente. O que eu não encontrei em nenhum tipo de vídeo da Mi Band 5 que já foram apresentados hoje foi o modo de controle de música, tá gente? Então eu não sei se a Xiaomi removeu isso, se vai atualizar depois e vai colocar, eu não encontrei o modo de controle de música, encontrei somente esse upgrade para você fazer fotos remotas. E também ele fez um downgrade na bateria, cara, que era de 135 mAh e agora passou a ser de 125 mAh, que te dava aí uma autonomia de quase um mês, vai baixar a autonomia dela para 20 dias, 15 dias, dependendo do uso da sua pulseira. Ela tem uma certificação, uma resistência de 5 ATM, que é 50 metros por até 30 minutos, que é a certificação IP68, assim como a Mi Band 4 também. Então você não vai ter nenhum tipo de problema para usar, para fazer as suas atividades físicas, no momento de recriação, piscina, praia, você pode ir tranquilo. Mas e aí galera, será que vale a pena fazer o upgrade? O que vocês acham? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, vale a pena fazer o upgrade da Mi Band 4 para a Mi Band 5? Sendo que ela não vai ter a função de GPS, você vai conseguir, mas utilizando o seu smartphone conectado, você não vai ter o GPS interno na pulseira, como tinha alguns rumores que diziam que ela já traria o GPS, ela não traz o GPS. Essa função NFC aqui na prática, eu estou vendo também que vai continuar igual, não vai funcionar. Será que vale a pena? Deixe aqui nos comentários, beleza? Galera, foi isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixe aquele like e compartilhe bastante também, beleza? Tamo junto, muito obrigado, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui!